Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre o canal Fatos Desconhecidos. Acredito que vocês conheçam, pois é um canal gigante aqui dentro do YouTube, com mais de 20 milhões de inscritos e um bom tempo dentro da plataforma. E hoje, mais precisamente, a gente vai falar sobre os apresentadores, né? A Thalita Flores, o Antônio Boco e o Guilherme Martins. O Fato Desconhecido sobre o canal Fatos Desconhecidos, ele é de Goiânia, tá? A galera é tudo de Goiânia. Eu até achei que era de São Paulo, Rio de Janeiro, mas não, é de Goiânia. Eu lembro de assistir Fatos Desconhecidos ali entre 2014 e 2016, já tem um bom tempo. Eles mandavam muito bem, os vídeos ficavam muito dinâmicos e eu assistia bastante. Sempre que saía uma notificação, eu corria pra assistir. Se esse conteúdo te agregar alguma coisa, se você gostar do meu trabalho, considere-se se inscrever e deixar um curtir nesse vídeo, tá certo? Então, vambora. O canal Fatos Desconhecidos é tão grande que eles já deram até entrevista pro Danilo Gentili. Quem deu essa entrevista são os novos apresentadores. Mas eu vou falar dos três primeiros, tá? O trilendário dos Fatos Desconhecidos. Então, a gente vai começar pela Thalita Flores. A Thalita Flores nasceu em 25 de janeiro de 1985, é DJ e fotógrafa. Além de ser ex-apresentadora dos Fatos Desconhecidos. Ela é bem ativa no Instagram, com 854 publicações. Ela também tem um canal com o próprio nome, né? Thalita Flores. Olá, meu nome é Thalita Flores e seja bem-vinda a esse canal. Olha, ano passado eu dei uma sumida do canal Fatos Desconhecidos, das redes sociais... No canal ela tá com mais de 36 mil inscritos, bastante coisa, e ela sempre posta o dia a dia. Hoje em dia ela não mora mais aqui no Brasil. Ela foi pra Espanha e ela posta um pouco do que ela vive lá. Ele é intérprete, tradutor e apresentador, sem falar da locução. A gente tá falando do Antônio Boco, um cara que trabalha muito. A gente vai dar uma olhadinha agora. Nós ficamos sabendo de um fato seu, Antônio. Que descobriram você pra trabalhar como locutor, enquanto você trabalhava de porteiro, é verdade? É, exatamente. Tem mais ou menos uns 20, 26 anos. Antes do YouTube, antes da locução, ele era porteiro. As pessoas sempre elogiavam a sua voz, falando... Pô, por que você não vira concultor? Faz uns testes, faz um curso. Ele conseguiu ir pra locução e com o tempo ele foi ganhando espaço e foi parar no YouTube. A gente vai dar uma olhadinha agora no Instagram dele. Bora lá? Seu Instagram com 294 publicações, ele é bastante ativo nessa rede social, né? Sempre posta alguma coisa referente ao seu trabalho, às vezes sobre a sua família. E é sempre bom a gente ver o Instagram dessas pessoas pra ver como é que elas estão hoje em dia, né? Às vezes fica um pouco sumido do YouTube. Então no Instagram eles são mais ativos, né? Ele tem um canal também, a gente vai mostrar agora. Ele é mais ativo no YouTube, né? O canal dele se chama Boco, o sétimo filho. No Instagram é só Boco, o sétimo filho, né? Bem parecido, né? Tem um pouquinho de diferença só. Ele tem um canal com mais de um milhão de inscritos. Vídeos quase todos os dias. Tem um vídeo que foi postado ontem. Tem pouco tempo que ele postou, então ele é mais ativo no YouTube, né? Isso é bacana que a gente consegue continuar vendo o trabalho. E depois eu vou deixar o link no Instagram e do canal do YouTube pra vocês darem uma olhada, né? Caso alguém sinta a nostalgia, tenha saudade, a louca o som do bolo. Vai ter aí pra gente dar uma olhadinha, tá certo? Vamos pro próximo. Agora, aonde está Guilherme Marques? Guilherme Marques sumiu das redes sociais, sumiu do YouTube. O que a gente tem é pouco material do Guilherme Marques. É o canal Fatos Desconhecidos, né? E um outro canal que ele fez, só que só tem três vídeos. E os vídeos são de quatro anos atrás. A gente não tem ideia de onde ele possa estar, se ele está bem, como é que está a vida, né? Se casou, tem filho, a gente não tem ideia. Então vamos dar uma olhadinha nas informações que a gente tem até então. E o vídeo mais recente com ele é do Cidade Alerta. Pelo que parece, ele estava envolvido com esquema de pirâmide, né? Com uma empresa chamada All Invest. Teve bastante denúncia, né? Então a gente não tem muita ideia do que possa ter acontecido depois, né? A gente só tem essa reportagem, não tem uma retratação, se era ou não era, esquema de pirâmide. Pelo que parece, foram funcionários que compraram a empresa. Então é tipo, o que a gente pode fazer é esperar, né? Uma hora ele vai ter que ir pra internet falar alguma coisa. Ele não fez um vídeo de retratação nem nada. Ele sumiu, cara. Meio suspeito isso, mas fazer o que, né? Então a gente não arca com seus compromissos. Então é isso. Mais um vídeo, mais uma semana. Se você curtiu esse conteúdo, considere se inscrever e deixar um like. O que você acha sobre a história do Guilherme Marques? Você acha mesmo que ele fez isso? Se ele fez, o que você tem a dizer sobre isso? Tem aqui embaixo que eu quero saber.